beleza pessoal chegando com mais um vídeo aqui no canal fazer mais um vídeo com vocês batendo papo com vocês aqui sobre o vivências tv sat né que este novo receptor da vivências né então pessoal esse receptor aqui ele a busca de canais dele você consegue fazer a busca de canais dele normalmente busca de tps ok e também pessoal a ele tem atualização automática de canais ou seja quando entra algum canal novo ele faz a varredura faz a busca de canais é normalmente entrou um canal novo satélite está armando d2 ele vai fazer a busca sobre outros satélites até o momento eu não consegui adicionar outro satélite eu creio que ele não dê para adicionar os satélites né possivelmente quando entrar o satélite da sky no próximo ano e nos próximos meses pode ser que eles lance alguma atualização para poder usar os dois satélites né porque ele tem configuração para chave de sec quem viu os vídeos anteriores aqui no canal viu que ele tem configurações para chave de sec né eu uso aqui com chave de sec e ele está funcionando normalmente com chave de sec ok então é um receptor diferente é o já é o padrão que a embratel realmente pediu para os receptores do com sistema satélite regional que serão apenas outros satélites é do satélite regional não dá para adicionar outros satélites como amazonas e o teu sat é banda se também outros satélites não dá para adicionar só os que vem nele mesmo beleza e também é caso entre o satélite da sky pode ser que ele lance alguma atualização para poder adicionar o outro satélite eu já vi um outro satélite adicionado para poder usar os dois satélites na banda cauda isso que eu estou achando não tenho certeza sobre isso ok mas é uma suposição porque ele tem configuração para chave de sec não teria sentido ter configuração de chave de sec se funciona apenas um satélite ok então mais um papo com vocês sobre esse novo receptor a imagem dele é muito boa ele é um software muito rápido gostei bastante do da movimentação dos canais da troca de canais não trava até o momento não travou nada e é um receptor satélite regional ou seja ele só pega uma globo uma band e um sbt não pega várias como outras marcas que pegam várias que estão pegando várias né já vem com o padrão que a embratel quer outra coisa mover canais nomear canais não remove já vem com a lista conforme a embratel também quer que é igual a cidade de são paulo né a um exemplo a globo é o canal 5 acho que teve câmara se não me engano é canal 2 enfim essa numeração é fixa para todo o brasil uso as outras marcas também vai acontecer mesma coisa se você atualizar as outras marcas também vai ser da mesma forma não vai dar para mover e renomear canais o que dá para você fazer nele é usar favoritos ok no botão favoritos você pode é colocar os canais que você mais gosta ainda e ali na freqüência na sequência que você gosta mas isso nos favoritos beleza então mais um vídeo aqui batemos papo com vocês sobre o novo vivências tv sat receptor da nova parabólica satélite regional se você chegou agora e não é inscrito se inscreva no nosso canal ativa o sininho para continuar recebendo nossos vídeos segue nós no instagram rouba nao do listado sempre com novidades também para todos vocês e temos nosso outro canal nao do listado 2 também tem sempre novidades para todos vocês valeu obrigada